Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de bom, então sim, nós voltamos dos meus pais As festas eram bem mais legais Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de bom, então sim, nós voltamos dos meus pais As festas eram bem mais legais E a noite eu me inventava em casa geral e outra rua brinca Tem que bater aqui, mas olha essa cor até o banho, brinca pra ontar Porque é que é uma hora de jantar Tenha que ser um estudo, sofrendo em tempo